Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala aqui é o Hugo trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez eu comprei neão em uma luminária que você dá pra baixar regulando aqui. Não só aparece isso aqui, né? E aumentar, né? Então, só vim falar isso. Tá de noite, você tá podendo ver aqui, né? E o aquário tá muito mais bonito pessoalmente. Eu fiz a TPA, o aquário tá mais limpo. Olha lá o caranguejo, dois neão, olha lá. Combinou muito com o beta, porque o beta é vermelho e azul. E os neão é azul e vermelho também. E galera, como você tá podendo ver, vocês sabem que o acará são predador do neão, certo? Mas esse daqui é pequenininho, eu peguei só por causa disso mesmo. Se eu pegasse o grandão, eu já tinha comido esses daqui, né? Esse daqui ficou bem mais bonito. Dá pra ver muito mais a cor do aquário, né? Aí, tipo... Aí só aparece rosinha, né? Não vou ficar regulando, abaixando isso aqui, senão... Pois não, galera. Vou ter mais bonito a luminária. Então é isso, inscreva no canal, deixe seu like. É nóis. Tem até uma borboletinha. Comprei agora. Espera. Deixa eu mostrar a caixa aqui, né? Paguei... Deixa eu ver quantos... 50 reais paguei essa luminária. No shopping. Eu ia comprar o termostato, mas tava 55. E a temperatura, ó, tá 30 graus, ó. Espera. Foca. 30 graus, tá? Então, tipo, eu não preciso. Certo? Aqui tá a luminária. Essa luminária tem... É de LED. É... 28 LEDs. Tem. Certo? E eu gostei. Desta luminária. É... Vem com uma fonte. Quer ver? Só deixa eu acender a luz aqui, né? Acende a luz. E aqui, como você tá podendo ver, vem com uma fonte, ó. Que você conecta, desconecta, né? Essa é uma fonte aí, que tem um fiozinho. E ela é desse jeito, que você regula, né? Você vê? E veio assim, né? Ó. Veio assim, né? Ó. Continua assim. Ó. Tá acesa. Mas não tá um nível muito forte, né? E... Eu acho que compensou muito comprar uma luminária. Ó. A água tá... Não muito cristalina. Mas clareou um pouco, né? Olha aí os meus neons. Os quadrijinhos. Galera, ficou, tipo, muito natural. Gente, bonito, galera. Assinou? Então, galera, se inscreve no canal, deixe seu like. É nóis. Valeu. E fui! Galera, eu tô pensando aí em comprar um fundo preto, né? Colar um papel preto aqui, né? Então, é isso. É... Acabei de fazer essa... Esse TPA aí. 70%. E clareou bastante a água. Não está mais verde. Então, olha aí, meu pangásios. Cresceu muito, galera. Cresceu muito, meu pangásios. É... Tem gente lá que eu fui mostrar meu... Desenterrando meu pangásios. E... Teve dislike. Cat! Teve dislike. Eu não sei porquê. É... Eu enterrei de novo, né? Espera, galera. Cat! É... Desculpa aí. Minha cachorra. Galera, eu tô com dor de garganta. Certo? E eu acho que eu vou faltar amanhã. Tomara que eu esteja melhor para mim não faltar. E para mim não perder matéria, né? É... Olha aí. Platina, minha prima. É... E aí, mãe? É... O Acarabandeira. Meu pangásios. Tá muito grande, véi. E meu quinho. Meu caranguejo. O que é ele? É... Olha, mamãe. Eles são muito bonitos, né? Olha esse. Ele gosta de aparecer, esse zoiudão, ó. Todo mundo já fica esperto, né? Quando eu faço isso. Então, é isso. Se inscreva no meu canal. Siga-me no Facebook. É... Temos aqui o aquário, né? Quer dizer, o LED, né? O luminário. Você tá podendo ver aqui. É... Então é isso, né? Se inscreva no canal. Deixe seu like. É nóis. Falhous. E fui!